Já dizia o velho, sabe o mestre da felicidade Que pra ser feliz tem que cultivar as amizades Era uma vez o amor, era outra vez balada E olha onde é que eu tô Eu escutei o som que vem da percussão E avistei os meus amigos com copo na mão Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundeando Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundeando Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundeando Eu podia tá amando, me iludindo, me ferrando Mas eu tô aqui, vagabundeando Era uma vez o amor, era outra vez balada E olha onde é que eu tô Era uma vez o amor, era outra vez balada E olha onde é que eu tô Já dizia o velho, sabe o mestre da felicidade Que pra ser feliz tem que cultivar as amizades Era uma vez o amor, era outra vez balada E olha onde é que eu tô Eu escutei o som que vem da percussão E olha onde é que eu tô Era outra vez balada E olha onde é que eu tô Era uma vez o amor, era outra vez, fala de onde é que eu tô